Como sabe, eu ontem tive a oportunidade de dizer que com esta decisão do Tribunal Constitucional, a proposta que eu venho fazendo desde outubro do ano passado, de que é necessário mais tempo para nós consolidarmos as contas públicas, ganhou ainda mais fundamento. E eu não consigo compreender que a resposta que o Primeiro-Ministro tem de imediato a uma dificuldade seja mais austeridade. Porque a política da austeridade não está a resultar. Inclusive o objetivo central, que é o da redução do déficit no final deste ano para 4,5%, está posto em causa por esta receita do custo que custar, de uma austeridade a qualquer preço. E por isso eu considero que há necessidade de olharmos para esta situação e encontrar outras soluções. Eu considero que a necessidade de existir pelo menos mais um ano, pelo menos mais um ano, como eu venho insistindo desde outubro, é muito importante. E depois há outra coisa que eu não compreendo. Recordem-se que eu ano passado lutei muito para devolver um salário aos funcionários públicos e aos reformados. E na altura um dos argumentos que o Governo utilizava, em particular o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças, é que tinha que se manter o critério de uma redução do déficit, dois terços do lado da despesa e um terço do lado da receita. Eu não consigo compreender como é que se recusou uma proposta do Partido Socialista para já este ano se devolver um salário aos funcionários públicos e aos reformados, na base desse critério, e agora o Primeiro-Ministro vem dizer que vai lançar mais austeridade, isto é, vem pôr em causa o seu próprio critério, que ele dizia que era um critério inflexível, porque a trógica também o exigia. Mas quer dizer que se... A nova medida de austeridade que afeta todos os portugueses, do público e do privado, o PS está disponível para viabilizá-la no Parlamento? Nós vamos olhar para aquilo que vai ser a iniciativa do Governo. O Governo tem a responsabilidade constitucional de apresentar o orçamento para o ano de 2013, o problema não se coloca para este ano. Como já disse, em relação a este ano, não aceitamos mais nenhuma medida de austeridade. O Governo tem a responsabilidade de apresentar o que vai ser a iniciativa do Governo.